E aí pessoal, estou de volta aqui para mais um vídeo, vamos continuar com a nossa série dos jogos de 10 minutos, 117 vitórias por enquanto, 100 empates, 100 derrotas e 1.339 de rating. Vou lançar mais um desafio aqui, mas antes disso, já sabe né, deixa aquele joinha no vídeo, deixa aquele like, antes mesmo de começar, se você estiver gostando é claro, e se inscreve no canal que a gente tem dois vídeos por dia, todo santo dia, e tem muita gente, você mesmo, inclusive você, que assiste todos os vídeos e ainda não se inscreveu no canal, vamos lançar o desafio. 1.339, apareceu aqui, vamos de brancas mais uma vez, mais um ataque índio, de cavalo F3 e G3, C5, bispo G2. Eu vou manter o padrão de fazer a índia do rei invertida, se ele fizer E5 por exemplo. Essa é uma posição que se você me perguntar, eu recomendo muito que você faça D4 aqui, que é a Grunfield invertida, é exatamente igual a Grunfield, só que você tem um tempo a mais, isso aqui dá muito certo para o branco. Eu vou jogar D4 uma vez, eu vou jogar esse lance aqui, porque a gente já fez muitas partidas com D3 e E4, vou jogar o D4 aqui, quero ver como é que ele vai reagir, vou tentar jogar da maneira mais agressiva possível aqui, no estilo da Grunfield, jogou E6, vou fazer o ROC, essa linha existe, de cores invertidas, que seria o E3 das brancas, vou fazer o ROC, e meu próximo lance é fazer C4 aqui na posição. Vou fazer o C4, virou uma catalã na verdade isso aqui, virou uma catalã, bispo D6, pior que ele jogou de uma maneira, eu vou ficar um pouco melhor, mas eu vou ter só uma vantagem posicional aqui, nada mais que isso. Porque ele está desenvolvendo as peças, ele criou uma tensão aqui um pouco, talvez a mais do que ele deveria, mas ele não fez nenhum erro grave até agora, ele tirou as peças para o centro, jamais vai ficar horrível a posição dele, ele pode ficar no máximo um pouco pior. Eu vou fazer a troca em D5 aqui, mesmo que eu estou abrindo o bispo para ele desenvolver em algum momento, eu vou isolar esse peão. Pode cavalo, eu não fico isolado agora, mas ele vai ter outros tipos de problemas nessa posição. Eu vou tomar em C5, que é uma reação normal, eu posso pensar em E4. Ele não tem a volta em F6, tem o garfo aí, cavalo é E7, ele tem vários lances um pouco esquisitos, na verdade. Eu vou tomar em C5, que é uma reação normal, o E4 é bem impossível também. Vou tomar aqui, ele vai tomar, e aqui a gente tem uma posição muito típica de uma catalã, que é até uma abertura que eu posso usar de repente, em algum repertório aí, nessa série, e muito típico da Grunford também. Vamos pensar na estrutura de peões, ela está totalmente simétrica aqui, ou seja, está idêntica. Eu tenho seis peões aqui, ele tem seis, e nas mesmas colunas, então os peões estão idênticos. Sempre que a estrutura de peões está simétrica, você tem uma tendência de ter posições um pouco mais equilibradas. Porque aí depende muito de como estão as peças, é uma tendência, só depende de como é que as peças estão. Eu tenho esse bispo muito forte na diagonal, por enquanto eu não consigo utilizar muito, né? E eu tenho a vantagem de desenvolvimento também. Vou jogar a dama C2, que é um lance que eu acho que combina com a posição, ameacei o bispo. E eu quero trazer a torre para D1 bem rápido aqui, para já criar uma tensão em cima dessa dama. De novo, eu estou tentando aproveitar a vantagem de desenvolvimento aqui. Eu tenho ideias de cavalo G5, às vezes também. Vou jogar a torre D1. E já ameacei E4. E essa posição estilo catalã e estilo grunfet costuma favorecer muito as brancas aqui, muito. Isso é interessante, dama F6, quase ganha a dama com esse lance já, né? E se ele jogar, dama F5, eu ganhei uma peça, né? Eu troco, troco e tomo em D5. Mas ele tem... Fala o D4 aqui, né? Ah, daí torre... E toma, né? Toma, tá. G5, dama G6 única. Já tem que fazer o lance único para não perder aqui, né? Dama F6. Eu quero muito botar o cavalo em C3, né? Mas eu não quero deixar ele trocar aqui. Então, E4 é o lance que chama muita atenção. A dúvida é se eu vou fazer A3 primeiro ou vou jogar E4 direto. Porque A3, ok. E4 é bastante tentador, né? Outra opção é fazer E4 direto. Porque esse cavalo B4, dama E2. Centraliza a minha dama e eu tô ameaçando A3, o cavalo vai ficar esquisito. Eu vou jogar E4 mesmo. Esse aqui quase ganha, né? Mas dama G6. E4 mesmo. Lembrar que ele tem uma tensão aqui e eu não tenho nenhum problema, né? Tá defendido. E se cavalo B4, eu jogo o dama E2. Que é uma casa agradável para a dama aqui. E depois eu preparo um A3 e um cavalo C3. Cavalo B4, vou jogar o dama E2 aqui. Tem um E5 no ar, tem um expo G5 no ar. Tem várias opções aqui legais para o branco. Eu posso até fazer cavalo C3 direto, né? E depois A3. É. Aqui temos uma dúvida já boa. Como jogar de brancas, né? E5 ele tem várias opções. Não parece tão ameaçador o E5, né? O problema do E5 é que eu dou essa casa de volta para o cavalo, para ele. É, eu vou jogar A3 aqui. Cavalo C3 poderia ser também... E talvez cavalo D4, não sei. Eu vou jogar A3 mesmo. E vou botar o cavalo em C3. Única, né? Eu gostaria muito de fazer um B4 aqui. Porque é um lance que ameaça garfo e limita os dois cavalos aqui, né? O problema de B4 é atacar na torre aqui. Eu até poderia jogar E5 e B4. Não sei se combina muito. É, esse lance pode ser, hein? Talvez. Porque o bispo G5... Não sei se eu quero fazer também. Única da minha G6 de novo. E aí B4 pode ser, né? Na verdade, a minha ideia inicial era fazer cavalo C3. E se ele fizer E5, eu vou entrar ali. Parece bom, né? Então, aqui eu quero fazer E5 muitas vezes e botar o cavalo em E4. Então, acho que eu posso me adiantar com esse plano e jogar E5 direto. Lembrar sempre que o E5 é um lance que ganha espaço na alada do rei. E agora eu tenho mais potencial de ataque e jogo esse. Por outro lado, eu estou entregando essa casa para sempre, né? Mas eu vou ganhar muito espaço aqui com esse B4. Só que ele vai ter a manobra possível, né? Cavalo D5. Cavalo H4... Ah, ganha dama esse. Que mundo injusto para ele, né? Acabou a partida já. Olha só. Eu não estou vendo. Vamos fazer a contabilidade aqui. Não pode aqui, tem o bispo. Não pode aqui, tem o bispo. Não pode aqui, tem a dama. Não pode aqui, tem a dama. Não pode ter o peão. Não pode ter o cavalo. Não pode ter mil peças. Aqui também não pode. Aqui também não pode. E aqui também não pode. Pois, esse lance ganha dama. Eu estava de olho, mas não senti que ia ganhar dama. E se ele fizer cavalo D4 intermediário, aí eu jogo o toy para o D4. E a dama continua presa. Ele pode fazer isso, que eu acho que é o menos pior. Ele consegue, pelo menos, ganhar um pouco de material, mas a dama vai cair. Ou eu estou maluco, mas acho que eu não estou maluco. Ah, ele estava de olho no cavalo H4, hein? Caramba. Tudo bem. Está perdido. Ele estava de olho na ideia. Vamos jogar a torre D4 e agora vai cair a dama em G6. Não tem como ele fazer nada com essa dama. Olha, pode tomar aqui, né? Nem era a minha ideia ganhar a dama. Só queria ganhar o do envolvimento e jogar a nala do rei. A dama está totalmente presa aqui. Esse tema existe com cavalo H4, cavalo H5, de cor invertida. Mas é um pouco raro ganhar a dama. É que as peças dele estão todas muito para lá, né? Eu jogo o bispo D4, vou tomar a dama. Bom de H. Bispo E3, caia em E5, né? Então eu vou jogar o lance natural aqui, cavalo C3 desenvolvendo. É claro que não me incomoda se ele tomar aqui. Se ele tirar o bispo, eu estou tomando em B7. Ele pendurou mais coisa aqui. Ah, mas que desenvolvimento, não sei o quê. É importante desenvolver, mas... É, ele percebeu em tempo. E abandonou. Vamos fazer uma análise então mais tranquila aqui. Sem pressa. Precisão. 96.9, com direito a um lance brilhante. Ah, eu estou aí para o D4, brilhante. É, mas era um lance tão fácil, né? Tá bom, brilhante. Fiz 82.6. É, porque ele estava jogando mais ou menos ok. E aí ele fez um erro gravíssimo, né? Que foi entregar a dama só. Deixar a dama presa. Vamos para a análise então. Ah, vamos ver a revisão, né? Vamos fazer a revisão. Eu não consegui montar a cena, claro, né? Estou gravando a sequência aqui. Começar a revisão. Nem vai ter muita revisão, né? Porque ele nem vai criticar muito o que eu fiz. Aqui é a abertura Índia do Rei. Índia do Rei não. Ataque Índia do Rei, né? Ele só comenta que C4 é o último lance de livro. Cavalo H4 é um lance excelente, beleza? Aí ele fala para eu compartilhar nas minhas redes sociais. Vamos seguir aqui. Depois... Não. Quero compartilhar. Como é que segue aqui? Agora eu fiquei travado aqui na análise. Mostrar lances? Não, não. Aí torre para o D4. Brilhante. Excelente visão. Esse lance é difícil de ver. É, tá achando aqui. Tomei. Cavalo C3. Ah, ele nem fala para... Eu revisar nenhum lance meu. Ele dá aqui uma análise de rate no final. 2.150. Beleza. Bem acima dos meus 1.300. E o cara 1.500. O meu jogo foi brilhante. A abertura foi boa. Precisão ajustada 97, que era a mesma precisão de antes. Tá bom. É que a partida foi muito curta e não teve quase nenhuma imprecisão na minha parte. Então a revisão não funciona muito bem para mim. Mas a revisão como é que funcionaria para o cara, né? Na hora que eu jogo E5, é claro que o coach aqui, o técnico, o treinador do chess.com vai falar para você escolher outro lance, né? Que não seja a dama G6. É um lance que perde a dama de imediato. Vamos fazer a análise manual aqui, a nossa análise tranquila. Então ele jogou D5, G3 e aí ele jogou C5. Bispo G2, cavalo C6. E aí você vai como você preferir. A postura que eu gosto sempre, e que eu falo aqui, é você se adaptar ao que o adversário faz na abertura. Então aqui, eu estava jogando só o esquema de rock D3 para vocês pegarem um padrão, para entenderem as ideias posicionais. E surgiram várias ideias. Mas aqui o D4 é um lance, não sei nem se eu vou dizer melhor, mas bem mais desafiador para as pretas. Porque a própria Grunfield, quando a gente joga de pretas, a chance de você sair com uma vantagem na Grunfield é enorme, se o branco joga a descuidado. Aqui você está na mesma posição com um tempo a mais. Faz muita diferença um tempo na abertura. Então, se ele, por exemplo, tomar em D4 aqui, cavalo F6, eu faço o rock, eu vou sair estourando com C4 já já. Ele pode fazer E5? Pode, mas isso aqui é uma posição bem violenta. Isso aqui é uma igualdade, mas a chance de ficar ruim para o preto é bem grande aqui. Eu tenho o bispo G5, dama A4, tomar em D5, ao C3. Você pode entrar em pânico rapidamente aqui, porque seus peões ficam fracos, né? Eu tenho muita pressão aqui nos peões centrais. Então, vamos voltar aqui. Mas ele jogou E6, que é um lance aceitável. Rock, cavalo F6 e aí C4. E aqui D para o C4 é o lance que a gente transpõe para uma catalã limpa aqui. Virou uma catalã, na verdade, o D para o C4. E aqui tem dama A4, que é um lance bem agressivo. Tem o próprio D para o C5 aqui também, indo para o final. Ele jogou bispo D6, que é um lance um pouco esquisito, né? Não é nada grave, mas é um lance um pouco esquisito, né? Eu tomei em D5 e ele tomou de cavalo. Aqui acho que ele tem que tomar de peão mesmo. Ele vai me dar vantagem aqui. Eu vou tomar, tomar e a gente vai entrando naquele tema. A gente discute de vez em quando, que é o peão isolado aqui em D5. A3 aqui é um lance bom para jogar B4. Eu posso fazer cavalo C3 também. Mas a ideia geral é que o branco tem vantagens a longo prazo, mas o preto envolveu as peças. Vai fazer rock, torre 8, bispo P6. Para você pressionar o peão da maneira correta, aqui o peão isolado, é difícil para caramba. Muitas vezes... Vamos dizer cavalo C3. O lado que tem o peão isolado tem um jogo até mais fácil. Ele vai jogar torre 8, tira o bispo, avança. Tem um jogo mais ativo, né? E o branco para explorar aqui tem que jogar com bastante cuidado. Tem que tentar bloquear esse peão, ou atacar esse peão de alguma forma. Ou jogar uma A3, B4, B2 e ficar bem alerta aos avanços do peão. Mas exige um jogo, eu acho, um pouco mais refinado das brancas. Mas era o que eu estava buscando. Ele tomou de cavalo. E aí já tinha E4 possível. Eu joguei DC5, que eu acho que está razoável. E deu uma C2. Aí eu toco no bispo dele. E eu estou trazendo a torre D1 aqui, rápido. E cavalo A3 eu não ia jogar nunca aqui. Se ele tirar a dama para cá, por exemplo, ele ia jogar A3. E depois E4. Depois cavalo C3. E a gente tem uma posição simétrica em relação aos peões, só que o branco está mais ativo, com certeza. Eu tenho esse bispo na diagonal. Eu vou fazer um E4. Eu vou tirar meu cavalo. Minhas peças estão saindo muito mais rápidas. Muito mais rápido que você, né? Você está com o bispo em C8 ainda. E toda vez que você for jogar um E5, você cria um monte de problema na posição. Aqui você nem pode. Ele jogou a dama F6. E4. Cavalo B4. E dama E2. Aqui a posição preta já é meio delicada. É, o engine sugere fazer E5 mesmo aqui. Mesmo mudando essa casa. Porque eu acho que evita o E5 dar um pouco de ar aqui para as pretas. Mesmo que a posição aqui é já inferior, né? Porque eu estou jogando o cavalo D5 no próximo lance meio de graça. Então, esse é um lance bem difícil já. Ele fez rock natural. Não acho que é um lance ruim. A3, cavalo A6. E agora E5. E é o dama G6, que eu nem tinha imaginado que eu perdi a dama. Mas dama E7 era o que eu esperava. E eu queria fazer B4. Justamente com a ideia de fazer... Limitar. Precisamente de tirar essa casa do cavalo C5. E claro, eu estou me assando o Garth também com B5. E esse cavalo C7, eu ia fazer cavalo C3 aqui. E eu vou tentar usar o quê? Esse peão em E5 para atacar o rei preto. Como que eu vou usar assim? Eu vou botar cavalo C3, cavalo E4, bispo G5. Sempre que você tem um peão em E5 aqui de branca, você restringe muito as defesas do rei adversário. E aí, ainda mais que eu tenho todas essas menores em jogo, eu tenho um plano muito claro de fazer aqui. Vamos dizer que ele joga meio lento aqui. Eu estou atacando com o cavalo E4, bispo G5. Cavalo G5 eu posso jogar e dama H5. Tem várias ideias legais aqui. E a vantagem branca já é bem grande. Mas ele jogou dama G6. E aí deu ruim. Eu estava bem focado em fazer o B4 aqui. Que é um lance razoável. Mas aqui eu estava de olho no cavalo H4. E de novo, a gente é muito guiado pelos padrões. Então assim, eu já tinha esse padrão na cabeça de esse cavalo H4, mas normalmente não dá certo. Geralmente o adversário tem uma casa para sair com a dama. Mas assim, o fato de você ter o padrão na cabeça, mesmo que ele não dá certo tão frequentemente, você já fica de olho. E aí, eu estou jogando um jogo de 10 minutos, tenho 5 minutos no relógio, e eu vou checar o cavalo H4, claro. Eu teria que checar no jogo de blitz também. Então eu vou fazer o que? Eu vou pensar para onde ele vai com a dama, será? Mas você começa a perceber que o padrão está dando certo aqui, né? Porque as casas todas estão controladas. Não tem, não tem, não tem nada aqui. Está tudo defendido, né? E é mais rara ainda porque a posição está bastante aberta aqui, né? A dama tem muita casa. Muita casa aqui. Mas todas elas estão controladas. Pelas peças brancas, né? Para que nenhuma casa aqui é possível, né? E o bispo F2 também não ajuda em nada a entregar o bispo. E ele tentou um contra-ataque aqui no desespero, cavalo D4. E aqui, eu não posso tomar aqui, porque ele toma com cheque, recupera a dama. E depois retoma aqui, eu até vou perder um peão na brincadeira. E se eu tirar a dama, ele pode ter acesso a essa casa, né? Então não tem por que eu não jogar a torre por D4. E não sei se merece um elogio de lance brilhante, mas é um lance legal, né? Eu elimino o cavalo do adversário e agora eu estou tomando a dama dele no próximo lance. E a dama dele continua sem casa. Minha torre não mudou nada aqui, né? Indo de D1 para D4, ela não deixou de controlar nenhuma casa que esteja liberada para a dama de G6. Ah, ele tomou. Tomei. Ah, cavalo C3. E aí ele jogou bispo D7. Ah, é engraçado que é o melhor lance, né? Não perde aqui? Não pense. Já está perdido, né? Mas qual seria a solução aqui? Ah, tá. Ele cavalo C7, segue a vida. É, que está tão sem desenvolver que dá para compreender que o cara está desesperado para desenvolver, para tirar as peças, mesmo que tenha que entregar mais uma qualidade, né? Mas a poção aqui é bem simples para ganhar. Então, é, esse é um padrão que acontece bastante nessas poções de Grunfeld. Você que vai comprar o meu curso da Grunfeld, quando ele sair, vai sair em algum momento, provavelmente esse ano, vai ter muito esse tipo de ideia aqui, só que de cores invertidas, né? Estou tentando acelerar aqui uma E4. E... Eu estou muito mais ativo aqui, já. Branco, né? Mas o mais comum seria o cara tomar de peão em D5 mesmo. E eu vou isolar o peão, que nem eu mostrei. O branco está um pouco melhor, mas o preto desenvolve, né? Aqui o cavalo D5 se atrasa muito o seu desenvolvimento, né? E dá esses problemas todos que aconteceram, né? O problema de cair a dama é um pouco raro acontecer, mas... Aconteceu, né? Ele teria que jogar a dama E7, aí depois de B4... Aquela poção que eu mostrei, né? Cavalo C7, eu vou tentar atacar nela do rei de várias formas. E é isso aí, 118 vitórias, 1347 rating. Estamos quase lá nos 1350. E se você não deixou o like lá no começo do vídeo, deixa agora, se inscreve no canal, e não esquece de usar o meu link de afiliado no chess.com, que está na descrição desse e de todos os vídeos, que é o go.chess.com.br. para você fazer o upgrade da sua conta, para você, de repente, renovar a assinatura que você já tem, uma assinatura gold, platinum ou diamante. Use o meu link lá, que é outra maneira de você colaborar também com o canal. É isso aí, pessoal. A gente se vê no próximo vídeo. Valeu! E aí E aí E aí E aí Obrigado.